Quando eu te pegar Comigo não tem disse, me disse Não tem chove, não molha Desse jeito que sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse Não tem chove, não molha Desse jeito que sou Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou carinho, me entrego Faço amor acontecer Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou carinho, me entrego Faço amor acontecer